A Rússia lançou aproximadamente 3.800 drones kamikaze iranianos Shayed na Ucrânia desde setembro de 2022, e as forças de defesa aérea ucranianas abateram cerca de 3.000 deles, disse o porta-voz da Força Aérea, Yuri Ina. O fortalecimento das nossas defesas aéreas com sistemas ocidentais começou em outubro de 2022, explicou. Portanto, hoje estamos nos fortalecendo por todos os meios possíveis. Hoje existe uma vasta gama de armas fornecidas pelo Ocidente, mas a quantidade certamente não é suficiente. Ina enfatizou a eficácia dos sistemas de defesa aérea Nazans em particular, que estiveram entre os primeiros sistemas de defesa aérea entregues no ano passado para combater eficazmente os drones kamikaze russos. As defesas aéreas ucranianas às vezes conseguem abater 100% dos drones lançados pelos russos, mas se o inimigo mudar o foco do ataque, devemos compreender que sempre será difícil para nós realizar um abate como faríamos. Tipo, acrescentou Ina. Drones kamikaze Shade, também chamados de Gerani-1, dois pela Rússia, possuem explosivos em uma ogiva no nariz e são projetados para pairar sobre um alvo até que seja instruído a atacar. O Shade-136 tem envergadura de cerca de 2,5 metros e pode ser difícil de detectar no radar.